Olá, bom dia! Está no ar o seu Tarouba Entrevista a partir de agora aqui pela TV Tarouba de Cascavel, TV Tarouba também da região norte do estado em Londrina. Obrigada pela audiência de todos vocês nesta manhã de sábado. Nosso assunto hoje é menor ou menores infratores, porque a gente vai falar com o diretor do Sense 1 em Cascavel, que é o Eleandro Roberto Nicola. Ele gentilmente atendeu o nosso pedido de vir aqui, bater um papo aí durante os próximos 30 minutos. Ele é o diretor do Centro de Socioeducação. São 18 Sense no estado do Paraná e a gente vai durante o programa de hoje falar um pouco mais, entender um pouquinho mais como é que funciona o Sense, o que é, por que os menores vão para lá. Eleandro, bom dia! Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conversando com a gente nesta manhã de sábado. E a primeira pergunta que eu lhe faço é essa. Por que o menor que vai aí de 12 até 18 anos, por incrível que pareça, né? Você que tem casos de mais de 12 anos no Sense, tem casos sim. Já já o Eleandro vai dizer para nós. Mas por que? Que tipo de ato infracional esses menores fazem que vão parar no Sense? Bom dia! Bom dia! Bom, a prática de ato infracional em Cascavel, no ano de 2015, os três mais foram roubo, tráfico e aí furto. Os três que mais ocorreram em Cascavel. E aí, essa questão de quanto tempo eles vão permanecer lá, isso depende do ato infracional, depende da idade, depende do juiz, do que depende disso, Eleandro? Bom, tem que distinguir, né? A gente dá para distinguir. O Sense 1 em Cascavel é a internação provisória, né? Internação provisória o que é? Ocorre a prática do ato infracional, ou a apreensão, né? Encaminhada para a autoridade policial, que vai ter o flagrante ou não. Ocorrendo o flagrante, vai ser encaminhado para o Sense, na sequência encaminhado para o Ministério Público. E aí, tendo a representação do Ministério Público, terá ou não a decretação de internação provisória. Agora, com a decretação de internação provisória, ele pode ficar até 45 dias no Sense em internação provisória. No período de internação provisória, o que vai acontecer? Vai ter as audiências, né? Vai ser ouvido, como eu já falei, é ouvido pelo Ministério Público, após, pelo juiz da área da infância. Na sequência, é ouvido as testemunhas, enfim, né? Com direito à defesa e tudo mais. E na sequência, vai ter a aplicação ou não da medida do solicitativo, né? A medida do solicitativo compreende, desde a advertência, a PSC, que é a prestação de serviço de comunidade, liberdade assistida, a semiliberdade e a internação, que é a mais gravosa. Por isso que, às vezes, acontece de ter menores que são apreendidos, inclusive, já foram flagrados pela nossa reportagem em entrevistas, que falam assim, ah, eu já fui apreendido mais de 20 vezes, vou lá e volto. Então, assim, as pessoas, ah, mas não pode, não fica um tempo suficiente lá dentro? É que não tem, depende muito do delito que ele cometeu, então. É, depende da prática infracional. Todo adolescente tem uma avaliação. E aí, tem uma legislação pertinente que, querendo ou não, tem que ser obedecido, né? Não é, ah, eu quero. Tem uma legislação. Nós temos uma legislação, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o que pode, o que não pode, que deve ser feito, né? Então, tem que ser seguido. Infelizmente ou infelizmente, a gente tem que seguir a lei. É seguido, tem que ser seguido. Agora, a partir dos 12 anos, tem casos, ou teve casos em 2015, de, eu não sei, adolescente, é criança, né? Uma divisão ali de adolescente e criança com 12 anos que vai para a Criança. Para a apreensão, vamos supor, ou privação de liberdade. Compreende o quê? Dos 12 aos 18, na aplicação de medidas sócio-ificativas. Ele pode se aplicar medidas sócio-ificativas dos 12 até, ele pode ficar até os 21. É uma medida de internação que é de 6 meses até 3 anos. Se ele for preso faltando um ano, um dia, uma hora para fazer 18 anos, ele pode ficar de 6 meses a 3 anos. E se ele for, nas avaliações que ele vai ter, ele pode ficar até, pode ficar de 6 meses até 3 anos. E aí, se ele foi preso perto de fazer 18, se ele ficar 3 anos, ele pode ficar até, até chegar a 21. No caso desses menores aí com 12 anos, a média, bem jovens, maioria o quê? É tráfico de drogas? Olha, agora não recordo os casos, mas aí, eu não trouxe nomes, a gente não trabalha com nomes, assim. Mas aí, entra, não tem um... Não dá para dizer isso ou aquilo. Quando o adolescente vai lá, ele lá no SENSE, quantos são no SENSE onde você trabalha, diretor? Capacidade de atendimento, capacidade de atendimento hoje, né? A gente está com, é 20, né? No SENSE 1 de Cascavel. O SENSE 2, que é a internação em Cascavel, a capacidade é 78. É, capacidade. A gente nunca fala quantos tem, a gente fala em capacidade, né? Sim. Pode acontecer, às vezes ter alguns a mais ou ter menos. Depende da prática na cidade, depende da demanda. A gente é uma unidade, as unidades estão vinculadas na Secretaria de Justiça, Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Ligado diretamente ao Departamento de Atendimento Sociocativo, que é o DEASE. E nós temos 18 unidades de atendimento, né? Entre internação provisória e internação. E aí tem mais, que a obrigação do Estado tem as casas de semi-liberdade, que são 8 no Paraná. Em breve o SENSE 1 em Cascavel deve mudar de lugar, em breve maneira de dizer, porque foi assinado há poucos dias, né? Para a construção, a autorização da construção do novo SENSE. A capacidade vai aumentar nesse lugar? Como é que vai ser? O SENSE 1 é a unidade mais antiga do Cascavel, foi inaugurado em 98. E aí vem toda uma transição, vamos falar assim, começou, vamos supor, tinha poucos, né? E aí foi construído o SENSE 2, né? E aí aumentou, né? A demanda, vamos supor. Hoje existe a previsão, a gente assinou, teve o evento aí nessa semana, terça. Há poucos dias, né? Há poucos dias, que foi feita a assinatura do contrato e aí vai ser construído lá no terreno que fica entre a Avenida Comil e a Avenida Emílio Médici, no Jardim Veneza. Do lado onde é o outro, próximo do outro. Do lado do SENSE 2 hoje e da Casa de Semi-Liberdade. E é a capacidade, a previsão para a construção passa de 20 para 40, né? Eles são separados lá por idade ou por delito? Como que é ou não? É todo mundo junto? Como que é lá dentro do SENSE? A legislação prevê que seja separado. A gente procura, tenta ao máximo, mas aí entra na questão, por exemplo, de estrutura, né? Nem sempre você vai conseguir. Mas lógico, a gente tem uma equipe que está trabalhando, né? A gente tem uma equipe que, eu suspeito falar, mas tem uma equipe que trabalha, que dá atenção para isso, procura fazer o atendimento da melhor forma possível, procura separar. É um trabalho que demanda atenção, que demanda observação na rotina diária. Então, há determinados atos que não podem ficar junto e a gente tem que ou transferir ou deixar separado. Que tipo? Que atos? É os casos aí que envolvem estupro, por exemplo, né? É um caso que... Porque a legislação não permite uma questão de segurança. Questão de segurança, né? Porque questões aí que você entra na questão de envolvimento, né? Sim. Do adolescente, de vivência, questões até que trazem do próprio adulto, né? Que é... Não aceitam, né? Não aceitam e aí, se você deixar, a gente corre o risco de algum problema mais grave. E aí o Estado, os sócio-educadores que estão lá, os educadores que estão lá e o diretor é responsável, né? É a equipe toda, né? Sim. A gente tem lá a equipe técnica, os educadores, os professores, a equipe de enfermagem, a equipe de limpeza, os policiais que atendem, né? E aí a gente procura separar e aí é um trabalho constante, né? É 24 horas. Como é esse esquema de segurança do CENSES hoje no Paraná? Vou falar internamente, né? Sim, isso, internamente. Quem faz a segurança? A segurança, assim, a primeira pessoa que está envolvida na segurança é os educadores, né? Primeiro é porque está acompanhando, uma das tarefas do educador é encaminhar o adolescente, é acompanhar. Acompanhar no sentido encaminhar para atendimento, encaminhar para audiência, encaminhar para atendimento médico, encaminhar para atividade e aí, assim, é um trabalho, ao mesmo tempo que é árduo, como eles outros, assim, você tem que ter minúcia em muitas coisas, né? Por exemplo, o educador tem que estar sempre atento na rotina, né? As conversas, as posturas, né? A material, né? Ele está sempre observando, né? Acompanhando, monitorando, né? Ele sempre vai fazer... Todo adolescente que vai sempre para uma atividade tem que ser revistado. Os espaços de atividade, seja ou à noite ou durante o dia, em determinado momento vai ter que ter uma revista, né? E aí a gente trabalha a questão de segurança sempre na ideia de segurança preventiva, né? Hoje o Estado, hoje as unidades estão, os educadores estão atuando, são todos concursados, né? E é importante isso. É importante que as equipes, que o nosso quadro seja sempre de servidores de carreira pela questão de comprometimento, responsabilidade, né? Hoje... A segurança externa, mas externa que eu digo do prédio, né? Ao redor, aí a Polícia Militar que faz? Eu vou falar do 101, que é a minha realidade, né? Eu tenho... Os policiais trabalham com nós, né? E aí, assim... Da recepção para a rua, nas audiências, quando a gente vai, normalmente a gente prioriza que o policial esteja acompanhando, né? A parte de segurança externa, na ronda, né? Agora, como é lá dentro? Isso é curiosidade mesmo, até para as pessoas que estão em casa, porque as pessoas... Ah, não está preso, está apreendido. Mas lá dentro, o que muda? Explica para a gente, Leandro. A gente fala sempre privado, liberdade, né? Que a própria legislação fala. E, assim, a gente tem uma rotina estabelecida. E essa rotina é disso. Tem horário para sair. Eu primeiro, antes de saber se a questão de educação e tudo, eu quero esmiuçar um pouquinho mais isso, eu quero... Talvez a minha pergunta não ficou muito vaga, mas eu quero, de novo, assim... Tem cela, é quartos? Eles são separados como lá dentro? Normalmente, nas unidades, a gente fala alojamento, né? Mas é grade? Alojamento, é porta de ferro, é porta de ferro e tudo mais, né? Varia de unidade para unidade, o tipo, né? Por exemplo, o Sense 2 tem uma concepção arquitetônica nova. Sense 2, Laranjeiras, Maringá, né? Mas é, em suma, assim, é porta de ferro, porta de aço, né? Tem horário para tudo, né? Tem horário para sair, horário para tomar café, horário para cobrar dente, horário para fazer todas as atividades. Ou seja, os educadores, eles não estão também em contato direto com os menores? Ou sim? Como que é isso? O contato é direto. O contato é direto porque você está atendendo, né? Entendi. Da mesma forma, a gente faz um comparativo psicólogo. Ah, não tem contato direto? É contato direto porque você atende, né? Você senta, como nós estamos batendo papo aqui, ele também não vai fazer um bate-papo, vai fazer um atendimento. Sim. Mas é o contato é direto, de um turnamento. Não tem como ser diferente. Todos que estão dentro da unidade, do administrativo, monitorista, o enfermeiro, o auxílio de enfermagem, psicólogo, assistente social, pedagoga, o terapeuta, o ocupacional, o médico onde tem o professor, o educador, o diretor, todos estão em contato direto. Porque é vivência, né? Você está atendendo. Então, assim, o contato é diuturnamente. A gente tem um contato direto com o adolescente, né? Entendi. É o trabalho em si. Bom, você já disse médico, educador, professor, psicólogo. Então, mostra que tem uma série de atividades que são feitas lá, o que diferencia um pouco do sistema prisional, né? De cadeias e tal. Mas este assunto, a gente vai conversar daqui a pouquinho, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. E na sequência, a gente vai saber um pouco mais como é por dentro do SENSE e como é esse atendimento aos adolescentes, para que depois eles possam, quando saírem dos SENSE, eles possam ter uma vida normal, né? Digamos assim, e que eles consigam melhorar e sair, quiçá, desse mundo do crime. A gente volta daqui a pouquinho. Hoje, o Tarobá Entrevista é com o Leandro Roberto Nicola. Ele é diretor do SENSE, o Centro de Socioeducação em Cascavel. A gente já volta. Tchau.